Música 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 Eu tenho o poder do Kung-Fu como tu Peguemos o patrão Eu tenho o plano Eu sou o fascista Peguemos o trio, empatadas Eu tenho o plano Eu sou o fascista Eu sou oetts Eu sou o loads de mores Pagamos os carros Que nem pagam a youtube Pagamos os distantes Pagamos ao inferno a matar a vida esquerda 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 A ciovada esquerda Ta aproximada da vida esquerda Apagamos ao inferno a morte ir Med primeiro caos Pagamos ao inferno a mente question Usou augueseiendo.com Diz o inferno a morte esquerda A folk de que não ia broader esta noza A reportingaford pela comfort veil A apagada dos c anos A CIDADE NO BRASIL 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 Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo O que você ganha, 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 ganha Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL